Então, pessoal, ó, nós estamos aqui agora, ó, nessa partezinha do balãozinho, tá? E aqui, deixa eu mostrar, abrir aqui pra vocês, ó, a gente tem, né, ó, um, dois, três e quatro balõezinhos, tá? E a gente faz agora essa parte aqui vazadinha, tá? Então, vamos lá fazer aqui o nosso, a nossa parte vazadinha. Então, ó, eu paro aqui, né, em cima, eu vou vir aqui pro meio do meu leque e vou subir uma, duas, três, quatro correntes, vou dar laçada e no espacinho aqui eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Uma corrente, laçada, pulo um ponto de base e no próximo, opa, eu faço um ponto alto, que eu acabei puxando o fio aqui da minha máquina, né, a alcinha da minha máquina. Então, a gente vai trabalhar essa carreira toda assim, meninas. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base e no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo um de base e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base e aqui, ó, já deu no espacinho, tá? Mas não tem problema, não. É assim mesmo, tá? A gente vai manter a sequência de pular sempre um pontinho. Então, eu faço uma corrente, pulo um de base e vou no próximo, já faço um ponto alto, ó. E assim a gente vai trabalhar toda a volta. Bom, ó. Pulo um e faço no próximo. Uma corrente, pulo um e venho no próximo. E assim a gente vai trabalhar por toda a nossa volta, tá? E sempre, gente, olhando como tá o trabalho à mesa, tá? Como é que tá ficando o seu trabalho à mesa. Se necessário, no lugar onde eu coloco uma correntinha, você pode colocar duas, tá? Porque o ponto da gente nunca que confere, tá bom? Mas possa que o seu ponto também seja bem parecido aqui com o meu, né? E que dê certinho também. Mas caso precise, vocês podem aumentar as correntinhas, tá? Então, ó, eu vou continuar fazendo assim por toda a volta. E já volto pra nossa próxima carreira. E vou mostrar pra vocês também... É, aonde tem... A gente pode aumentar o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo, ó. E já volto pra próxima carreirinha, tá bom? Então, pessoal, aqui agora eu já terminei, ó, toda a carreirinha. Tá? Desse pontinho assim, que deu bem certinho, tá vendo? E eu já fiz os quadradinhos assim em toda a volta. Então, agora eu vou caminhar aqui pro quadradinho à frente com um ponto baixíssimo, ó, pra ficar dentro do quadrinho. Vou subir três correntes da laçada e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Novamente, aqui dentro, um ponto alto. Vou ficar com um bloquinho de três pontos altos no quadrinho, tá? Ó, agora eu vou fazer uma correntinha laçada, pulo um quadrinho de base e no próximo eu vou fazer três pontos altos novamente. Vai ficar assim. Uma correntinha laçada, pulo um quadrinho e no próximo faço os três pontos altos. Uma corrente de separação, laçada, pulo um quadrinho e no próximo vou repetir três pontos altos. Uma corrente, pulo um de base e no próximo três pontos altos. Então, assim vai ser a nossa sequência, tá? Uma correntinha, pulo um quadrinho e no próximo vou repetir sempre três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Um quadrinho de base e assim eu vou fazer toda a minha volta. Ó, se necessário, vocês podem colocar duas correntinhas aqui, tá? Pra espaçar um bloquinho do outro. Então, assim a gente vai trabalhar toda essa volta. E eu vou mostrar pra vocês também como é agora a parte aqui que a gente pode aumentar o nosso trabalho. Agora aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês como a gente pode aumentar a nossa toalha, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz essa carreirinha, né? Que eu mostrei pra vocês agora, né? Tô fazendo, parei ela aqui, tá? De bloquinhos de três pontos altos. Então, nessa toalha aqui, eu fiz apenas duas carreiras de bloquinhos, tá? Porque a minha linha não ia dar pra aumentar mais. Então, eu fiz, ó, duas carreiras, né? Essa primeira que a gente tá fazendo. E vou fazer mais uma, tá? É, que é o aumento aqui na nossa toalha. Mas, quem quiser fazer maior, pode tá fazendo, né? A toalha com mais carreiras. Ó, essa daqui já é outra toalha. Aqui, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete carreiras de bloquinhos de três pontos altos, tá? Eu comecei aqui com uma correntinha de separação. Acho que aqui também tava com uma. E depois, conforme as outras carreiras, eu coloquei duas ou três correntinhas de acordo com o que o ponto ia pedindo. Tá? Então, assim, você pode fazer no seu também. É, você pode colocar essas carreiras que a gente tá fazendo agora. Você pode fazer a quantidade de carreira que você quiser. Lembrando sempre de aumentar as correntinhas entre os pontos altos pro trabalho poder abrir, tá bom? Então, é isso aí. Você vai poder aumentar a sua toalha aqui, tá bom? E depois, a gente vai passar pra outra parte aqui também. Que dá pra aumentar também um pouquinho mais. Tá? Então, como eu falei pra vocês aqui, eu fiz apenas duas carreiras, né? Desses de bloquinho. Essa outra vermelha que eu tô fazendo aqui, eu também vou fazer apenas duas carreiras. Porque, ó, meu novelo já tá com pouca. E essa outra aqui, eu fiz mais quantidades, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Então, aí, você vai poder aumentar o tamanho que você quiser na sua toalha, nesse pedacinho. Igual eu vou fazer no meu agora, tá? Que eu já mostrei pra vocês como foi que eu fiz, né? Os aumentos, ó. Tá vendo? A gente tá nessa parte aqui já. Essa toalha aqui foi feita com a linha Anne. Já tem um tempo, já que eu tenho ela. Ela tá ficando menor do que essa que eu tô fazendo agora. Com essa outra linha, tá? Aí, vai mudar de tamanho de acordo com o fio que você vai estar trabalhando, tá bom? Então, eu vou fazer pra minha toalha, essa daqui que a gente tá fazendo juntas, né? Eu vou fazer apenas duas carreiras de bloquinhos, tá? Vou fazer essa que eu comecei com vocês e mais uma. Aí, você pode fazer a quantidade que você quiser. Se você tiver bastante fio aí, você pode fazer mais carreiras. Sempre lembrando de aumentar entre os bloquinhos, tá? A correntinha. De repente, você pode fazer igual a primeira carreira aqui. Uma correntinha só de separação. Na segunda carreira, duas. Na terceira, três. E assim, você vai fazendo de acordo com o seu ponto, tá bom? Então, eu vou fazer minhas duas carreiras, né? Vou terminar essa aqui, vou fazer mais uma. E já volto pra gente tá fazendo a próxima carreira da nossa toalha, tá bom? Lembrando que você pode fazer a quantidade que você quiser pra sua toalha. Então, pessoal, olha como tá ficando, ó. A toalha, tá? E ela tá ficando bem certinha, tá vendo? A mesa. Então, agora, a gente já vai passar pra próxima carreira. Lembrando que eu disse pra vocês que eu fiz apenas duas carreiras, né? Com esses bloquinhos de três. Quem quiser fazer mais, então, vai fazer e vai seguir a mesma coisa que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Então, eu vou subir aqui três correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui em cima do ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui no espaço dessa uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Dependendo da quantidade de correntinhas que você tem aqui, você vai colocar um a mais, entendeu? Então, aqui eu tenho apenas uma correntinha, eu coloquei dois pontos altos. Se você tem aqui duas correntinhas, você vai colocar três pontos altos. Se você tem três correntinhas, você vai colocar quatro pontos altos, tá? Pra assim ir abrindo o nosso trabalho. Então, aqui agora, eu vou caminhar fazendo um ponto alto pra cada ponto desse de base. E quando eu chegar nessa uma correntinha aqui, eu vou seguir fazendo dois pontos altos. Tá? Então, essa carreirinha aqui é bem simples. É só ponto alto sobre ponto alto. E é onde eu tenho uma correntinha, eu vou colocar dois pontos altos em todos. Tá? E assim a gente vai ficar com essa carreirinha fechada. Ela vai ficar assim, tá vendo? Quando a gente abre assim, ficam os pontos muito abertos, né? Mas, não tá, tá meninas? Eu não gosto dos pontos muito abertos, não. Mas, assim, acho que porque o fundo é branco, né? Ó. Então, assim a gente vai percorrer toda a nossa volta. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha volta aqui. Que vai ser toda assim. E volto pra nossa próxima carreira. Que será a penúltima carreira. Tá? E aí, eu vou mostrar também. Quem quiser aumentar naquela outra parte ali que eu havia mostrado, também vai poder aumentar também. Tá? De acordo com o seu gosto e a quantidade de linha que você tenha aí disponível pra estar trabalhando. Então, ó. Vou fechar todinha essa volta, né? Essa carreira. E já volto pra próxima pra gente tá fazendo juntas. Tá bom? Então, pessoal. Aqui, ó. Já terminei, né? A carreirinha toda fechada. Agora, a gente vai passar pra nossa penúltima carreira. Tá? Pra quem quiser fazer esse tamanho que eu tô fazendo aqui. Que depois eu vou mostrar ainda é a outra parte que dá pra gente aumentar também um pouquinho pra quem quiser. Tá bom? Então, eu vou subir aqui, ó. Quatro correntinhas. Vou dar laçada. Vou pular um ponto de base. E no próximo, vou fazer um ponto alto. Essa carreira aqui será igual essa daqui, ó. Tá vazadinha. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo um e no próximo, um ponto alto. Então, essa carreira aqui será toda assim, tá? Um ponto alto e uma correntinha. E a gente pula um de base. Por toda a volta. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Então, eu vou terminar aqui, mas essa carreirinha aqui é simples, né? Sempre lembrando de pular um ponto de base, tá? E deixar uma correntinha de separação. E assim vai ser a nossa carreira, né? Toda a nossa volta. Então, eu vou terminar toda a minha volta e venho com a última carreira, né? Que é o meu caso aqui. Porque eu já tô com pouca linha ali. Então, eu acho que não vai dar pra mim aumentar muito. Mas aí, eu vou mostrar pra vocês a outra toalha vermelha que eu tenho. Então, é pra vocês terem noção, né? Aonde pode aumentar também. A não ser esse lugarzinho aqui que a gente já passou dos bloquinhos, tá bom? Então, eu vou terminar toda a minha volta aqui. E volto pra gente vir fazendo a última carreira. Agora, terminei aqui, pessoal, ó. A minha última carreira, tá vendo? Em quadrinhos vazados, né? Assim. Agora, a gente vai passar pra essa próxima... Pra essa próxima carreira aqui, ó. De lequinhos, tá vendo? É onde a gente pode aumentar também a quantidade que a gente quiser. Tá vendo? No meu vermelho aqui, que eu tô fazendo agora com vocês, eu vou fazer apenas uma carreira de lequinhos, tá? Mas nessa outra, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Aí, na quinta carreira, eu fiz um pontinho aqui no meio só. E já fiz a parte de finalizando aqui, né? Com pontinho picô, tá? Então, se você quiser fazer mais quantidade de carreira dessa de lequinho, tá? Você pode fazer a quantidade que você quiser. Lembrando sempre de aumentar as correntinhas, tá bem? Ó, nós vamos fazer igual a esse aqui, ó. Apenas uma carreira de leque, tá? Mas se você quiser fazer mais quantidade de leque, né? Você pode ir fazendo a carreira, subindo a quantidade que você quiser. E lembrando de aumentar as correntinhas pra ir abrindo o trabalho, tá bom? Aqui, então, nós temos uma correntinha, né? Na próxima carreira, vocês podem colocar dois, três, e assim sucessivamente, tá bom? Ajustando sempre ao ponto de vocês. Então, agora, a gente vai pra nossa última carreirinha aqui, tá? Pra quem quiser a toalhinha deste tamanho, tá bom, meninas? Então, eu vou fazer aqui, ó, duas, três, quatro correntes, vou dar laçada, vou pular, ó, um quadrinho, e no próximo aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes, volto aqui no meu ponto, ó, pego as duas laçadinhas e vou fazer o meu ponto picô, ó. Agora, laçada, volto no mesmo espaço e faço novamente dois pontos altos. Vai ficar assim, tá vendo? Uma corrente, vou pular um quadrinho e no próximo vou fazer um ponto alto. Então, se você quiser continuar, né, aqui aumentando, você não vai precisar fazer o picô, tá? No lugar do picô, você vai fazer a correntinha. Vamos fazer um aqui pra vocês verem. Ó, uma correntinha, vou dar laçada, vou pular um quadrinho de base e no próximo vou fazer, ó, dois pontos altos. Pra quem for continuar as carreiras, vai fazer aqui uma correntinha, dar laçada e vai fazer os dois pontos altos. Tá? Ó, aí na próxima carreira o seu leque vai ficar aqui no meio do lequezinho, tá bom? Então, o meu não vou fazer mais carreiras, então, aqui eu vou subir três correntes. Vou vir aqui, ó, embaixo no meu ponto, pego, faço o picô e termino de fazer o leque. Vai ficar assim, ó, meu segundo lequezinho com picô. Uma corrente, laçada, pulo um de base e no próximo vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um quadrinho e no próximo vou fazer dois pontos altos. Três correntes, já fecho, já pego aqui, ó, e faço o picô. Laçada e termino de fazer o meu leque. Tá vendo? Então, essa carreira, meninas, vai ser toda assim, tá? Uma correntinha, pulo um quadrinho e já faço um ponto alto. Tá vendo? É bem simples, né? E fica bem bonita essa toalha. Então, meninas, eu vou terminar de fazer aqui toda a volta, tá? Que é simples assim. E já volto pra mostrar pra vocês ela toda finalizada. Tá bom? Tá bom? Então, pessoal, ó, finalizei a minha toalhinha, né? E ela ficou assim bem certinha, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse passo a passo. E o primeiro aqui do ano, né, pro nosso canal. Em breve trarei mais vídeo pra vocês, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixe seu joinha lá pra mim. Compartilhe com as suas amigas. Beijos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.